Eu tô muito bem porque hoje é o dia de folga. Toma aí, toma aí, toma aí. Vem me calma. Caraca! É outra! É! Essa fantasia não foi provada, né? Vamos ver se é uma barriga velha. Boa! Música Vou de casa. Deixa eu ver se meu bebê reconhece. Gente, parabéns! Tava linda, maravilhosa! Sem honra! Olha, eu não tinha a cabeça pra tirar foto com vocês. Vamos lá tirar foto? Não, vamos lá tirar. Eu falei, não tinha a cabeça que eu parei pra tirar foto com minha fantasia desde que eu era criança. Não gosta? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tira se tiram! Parabéns! Parabéns pra vocês! Você fica dormindo. Tá pra ver lá na Babá Elefone. É. Olha a gente que tira. Caraca! Caraca! Vamos botar bonitinha? Porque se tiver... Se tiver campeãs... Vamos dar um rolezão hoje? Hã? Vamos dar um rolezão? Vamos pro Rio de Janeiro? Vamos! Vamos! Vamos pro Rio? A vovó não tem TT não. É só sua mãe. Deu de mamar no avião. É de queijo? Olha! Um Hot! Um Hot! Café Gormar aqui no V, acho que vai ficar pra mim né? Olha! PS2. Olha! Ela deu敷ada aberta. Tá cruzada. A cesta tem que ficar? A cesta... A cesta eu vou deixar! Hahahaha Olha aqui, hein, cara Hahahaha Deixa mais Não vai apanhar, hein? Estou indo aí Olha quem reapareceu aí Ó E aí E aí Tá bom? Estou bem, estou bem Eu tô muito bem porque hoje é o dia de folga Eu fui dormir duas e meia da tarde Acordei às quatro porque Esse aqui falou pra mim, vamos acordar umas quatro pra provar a fantasia Porque às quatro o Pedro não vai ter chegado Não sei o que, não, não, não Dormi uma hora e meia Preço de maquiagem E café Maquiagem e café Pouco café Sabia que eu não posso tomar mais de uma xícara por dia? Tirando leite, ó, gente Pra azul, pra gente poder sair Isso Ela já mamou e assim, mesmo assim, tô tirando leitinho Põe a ponta do pé Põe lá Vem devagar, só toma aí Não, sai de novo Toma aí, toma aí, vem de cama Tá tudo embolado aqui É, tem que ir devagar, tem que ir cola chicada, sabe? Vem, tem que ir Vem É, é dele Não nosso não, Tom Esse é o nosso fotógrafo de hoje Direto do bloquinho Eu vim no blog saber ele. Tá maravilhoso! Maravilhoso! Vem pra concorrer pra gente! Olha esse corpo! Gente, olha o corpo! Vamos para o chapéu primeiro? Já tinha um tempo que a gente queria usar essa marca e a gente conseguiu que ela fizesse essa medida para assar. É uma japonesa que tem esse hotel em Londres. Como ela chama, Pedro? A Sudocordô. Vi a Beyoncé para o Matchball e para alguns shows, né? Acho que a Adasha tá usando direto. A Beyoncé já usou muitas vezes. Você acha que ele tá firme ou tem coro mesmo? Tá linda, né? Tá linda, diferente, né? Ah, tá linda! Olha isso! Nossa, está aberta amanhã, ó! Tem uma pura de ferro aqui e vai machucar tanto. Dá pro meu osso tá todo bonitinho, amor. Não é disso, né? Não, não é isso que a gente ia passar. Não é isso que a gente vai passar. É isso que eu sou. Não é isso que eu sou. Não é isso que eu sou. É isso que eu sou. Não é isso que eu sou. A mulher pode voltar quando ela tem vontade. A mulher pode voltar quando ela tem vontade. Você sabe se mandaram buscar as camisas de apoio já com a Natália? Ainda não, mas vai pegar lá. Não, você tem cartão que te limpe. Gente, são sete da noite. Só que a gente tem que estar lá, você sabe, né? Pelo menos uma hora daqui deve ser um álbum. Só que a gente provar em meia hora e você ir correndo com isso. Porque não dá tempo de você ir voltar lá. Mas agora é assim, essa fantasia não foi provada, né? Ou é essa fantasia, ou é essa. Não tem chance de dar errado, porque já são sete da noite. Ela vai provar agora. Com emoção a gente tem que ter ela e transportar. Porque tem um trânsito daqui até o sanguódromo, né? Não tem que ter ela e transportar. Hummm... A mamãe vai desfilar hoje. Você vai ver a mamãe vai desfilar? É. Daqui a pouquinho. É! 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 Olha ela! É! Eu acho! É! Olha o Gui, ó! Zoe! Você tá vendo logo? Ei! 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 Ela adora a luz! Ela tá... Olha pra mim, ó! Ei! Zoe! Que luz! Gente, ó! Não é só no canal da Sabrina e do Duda, não, hein? É no meu também. Dona Kika! Fala assim, ó! Eu logo vou! Cadê? Fala! Eu logo vou! Olha lá, ó! Oi! Eles vão voltar agora, eu entro! A". Hummm! Dê, tô. O que é? Tchau, viu? Mamãe vai sambar e já vem. Não se preocupe, vai estressar. Alguém chamou. Tomeira atrasada. Estamos lá torcendo. Opa! 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 Você tá doendo? Vou trocar a colher. Ela tava indo na frente. Quem que ela acelerou isso? Foi você, né? Vou deixar. Gente, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aldinho, tem que estar lá oito e vinte. Você não pode, né? Estourando. Não pode largar ela sozinha. Não pode mesmo, né, mãe? Não, assim, você sai um pouquinho na jabera. E a Karina falou que queria lançar essa brina como cantora. Depois dessa roupa. Essa é a minha irmã, Renata, que essa brina se inspirava nela. Que demais. E ela sempre se fantasiava? Sempre. Todo ano. Tava dando uma hora, né? Dez pras oito, dez pras nove. Nossa. Tá dando uma hora e tal. Vem inspiração, não tem inspiração não. A gente vai... Não tem. A gente vai criando na hora. Cuidado disso que você não fazia. Pra ninguém encostar, ninguém quebrar nada. A gente já não sabe como que é dar o poteiro. Pelo amor de Deus, onde a gente tá? Eu acho que é ali. Aonde? É ali. A gente saiu com o carro, não? É uma coisa que saísa. Pelo amor de Deus, nossa. Nossa. Aqui, ó. A gente saiu de carro aqui, ó. Aonde? Ai, nossa. É aqui? É aqui, é aqui. Ai, nossa. Nossa, ela já tá aqui. Cadê minha fantasia? Cadê minha fantasia? Nossa, o desespero. Olha como você me deixou no negócio pra ver. Dá um impacto no motorista. Gente, libera essa van aí na frente. Eu preciso descer. Daqui a pouco vocês vão ver a mamãe aqui desfilando. Não é verdade, gente? É. Eu pego. Eu pego. Pega minha mãe pra mim. Calma aí. Não tá passando ali, ó. Tá um pouco. Ela pode ser passada. Gente, o poteiro tá reto, porque a miota tá um pouquinho. Não, tá reto. Tá igual. Vamos, gente, a última. Vi, Paulo, vamos. Paulo, tem que ir. Tá bom. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vambora, vambora! A Isabel tá bonita, guerreira, estruturada, e ela vem pra disputar. Tudo que a gente tem que fazer a gente já fez, o carnaval tá aí, tá lindo. Se Deus quiser a gente volta campeã, última é de segunda. Se Deus quiser a gente volta campeã. Se Deus quiser a gente volta campeã. Alô, minha rainha, Sabrina Sato! Alô, minha rainha, Sabrina Sato! Olha a vila aí, olha a vila aí! Alô, minha rainha, Sabrina Sato! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL